Música Vamos todos morrer Com o Van Der Denk e Tiago Ribeiro Mr. President, Marilyn Monroe Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Mr. President Happy birthday to you Everybody Bom dia a todos É verdade, buenos dias Não vamos trazer aqui a Marilyn Monroe Já fizemos Já fizemos a Marilyn Monroe Quem nunca Até o Oswald que desferiu os tios Já trouxemos a Jackie Kennedy Já trouxemos o Henry Miller Já trouxemos tanta gente Mas trouxemos aqui este pedaço grande de história do século XX Não para falar das figuras intervenientes mas para falar da própria música Dá-nos a ti Não digas É verdade Porque neste dia em 1916 Morreu em Chicago Aos 56 anos Falamos da compositora americana Mildred Hill Mildred Hill Parabéns A nossa Mildred nasceu em 1856 em Louisville no Kentucky Tem acontecido muitos aqui Que outro Kentucky Alabama Kentucky São quase 6 anos Tiago Já estamos a ir ao lixo mesmo buscar nos portos Até tive uma tonteira E Deus castiga-me Loro Estou a brincar Mas o Kentucky tem aquele problema que é o Kentucky Tem franco Fried chicken Sim, sim Resumo Eu acho que o Kentucky Fried chicken é o melhor cartão de visita Eu nunca tive no Kentucky Já estiveste no Kentucky Não, não, não Também vou-os por cima Louisville é uma cidade muito bonita Mas pronto Coitado Há uma coisa esta senhora fez na vida para ter nascido no Kentucky Brincadeira O Kentucky é lindo É lindo No mês das Martes Sim, sim O Kentucky é lindo A marcha de Kentucky ganhou muitas vezes Pois ganhou Lá vai Kentucky Com aquelas e balões E com pernas de frango na boca Desfilarem E também era muito linda a nossa Mildred Com certeza Ela interessa-se cedo pela música Aliás, ela interessa-se tão cedo pela música que era ela que acordava os galos lá na aldeia dela Aldeia nenhuma Louisville é uma das maiores cidades do Kentucky Isso não é Capitular Podia ser Pois, pois É a capital administrativa Vamos nos concentrar por amor de Deus Por amor de Deus, Hugo Por favor, Tiago Vamos lá ver Ela foi professora da escola primária também dava catequese Vamos imaginar a nossa Mildredzinha Muita arranjadinha Muita arranjada Assim toda Ela morrou com 50 histórias Vamos imaginar mais assim Miudita 27, 26 Aquelas idades mais curiosas Umas amigas Chamam-lhe que a de Kess também Exatamente E para trás do pavilhão Claro, para a de Kess Desportivo Homilhas Enfim Mildred Bem, vamos lá falar Ela interessa-se pelo estudo da música Sobretudo E publica várias coisas Coisas muito interessantes Sobre música negra De cantos de igreja E tudo Muito engraçado Mas é para outra coisa Que a trazemos aqui Já explicámos mais ou menos O que era A nossa Mildredzinha Uma irmã chamada Patty Davam aulas de facto A crianças pequenas Aquilo que os americanos Chamam kindergarten Que por acaso Até é uma expressão alemã Sim, sim O jardim das crianças O jardim infantil Como nós chamamos aqui Vá Numa escola experimental Em Louisville Sim, aquelas Estamos, claro Finais no século XIX Havia estas ideias Todas novas Até o próprio Kindergarten É um fenómeno Dessa altura Coisas experimentais Com as crianças Vamos ensinar-lhes A fazer A ler A escrever Aquelas coisas Tudo experimental Chega Estás a destruir este sítio O Tiago Tu faz um licor de abrunho A queda de Viseu E agora não conseguimos Concentrar E resolvem As duas Juntam-se Compor uma musicazinha Que fosse fácil Para os miúdos cantarem De manhã Para cantarem com os miúdos Que eram os seus alunos A nossa Mildred Que era pianista Também senta-se ao piano Compõe a musicazinha E a nossa Pet A Pet Compôs Escreveu a letra Estamos em 1893 Chamava-se a música Good Morning To All Era para as crianças Cantarem logo de manhã No início do dia E a letra dizia Good morning to you Good morning to you Good morning dear teacher Good morning to all Muito bem E vai ser daqui Desta pequena escola No Louisville Que esta letra Vai ser mudada Não se sabe exatamente Quando Para se cantar Os parabéns Usando esta melodia E em vez do good morning to all Dizer happy birthday to you E dali vai sair para a América Para dar a América Para todo o mundo anglo-saxónico E depois verdadeiramente Para todo o mundo Nós sabemos de fonte segura Que a primeira vez Que aparece publicada Com a letra Que todos nós conhecemos Em 1912 Sem os devidos créditos Ou seja Acontecia muito Claro Não compras discos Não é? Compravas as pautas Já falámos disso Sim, sim, sim Claro Compravas as pautas Pôs no pianinho E escutavas aquilo E escutavas aquilo Era o equivalente aos CDs Claro E então Sabe-se que A primeira Que vemos já com esta letra É a de 1912 Não o refere Em lado nenhum Nem a Mildred Hill Nem absolutamente mais ninguém Não dá a cabeça Mas é Portanto Ficamos a saber 1912 É uma tradição Francamente nova Nós se calhar Achávamos que era uma coisa Como é que se cantava Os parabéns Ou que se cantava Nunca tinha vindo à cabeça É giro pensar essas coisas Incrível Então não é? Eu adoro a pensar Casado vestido branco Fazer estas coisas Às vezes contamos aqui A Rinha Vitória tem muito a ver Com essas tradições A família real inglesa A árvore natal Ou seja Há muitas coisas que nascem ali E que depois descem Pelo Descem Pelo cannavais Agora sabemos Os egípcios São o primeiro povo Que temos registros A celebrar os anos das pessoas Isto pode não ser uma coisa Particularmente importante Para já É preciso teres registros Teres memória familiar De que dia necessariamente Aquela pessoa E é preciso até Que os dias do ano Sejam uma coisa Importante na tua vida Se não estás lá Na tua coisa O resto pelos feriados religiosos Estamos a falar Há séculos e séculos atrás Alguém sabe lá E é trabalhar de sol a sol Tal e qual E tinha outro grau De importância Celebrar estas coisas E sabemos que os egípcios Faziam-no Com as pessoas mais importantes E foi assim Ao longo da maior parte da história Sabe-se o dia dos anos do rei Porque é um dia De festa especial De figuras mais importantes Mas o dia-a-dia Das pessoas Muitas vezes Até Há falta de registros Ou há falta de Particular interesse Por aquela altura O que é que acontece As pessoas Às vezes nem sabiam Sequer o dia certo Em que nasceram E há pessoas vivas Que se lhe há Isso acontece E que vivenciaram isso Claro Ou os seus avós A Amália Rodrigues Vou dar um exemplo Não tinha a certeza Do dia certo que nasceu Escolheu um dia Lembro-me de ela Dizia que a minha mãe Disse que nasci com as cerejas Portanto sei que foi em junho É uma coisa engraçada Claro E portanto Começas Em Espanha Não celebram o dia Celebram também o dia Em que faz os anos Mas celebram o dia Do teu santo Tu chamas Tiago Vês qual é o dia de Santiago E recebes um presente Dos teus amigos E a Espanha tem essa tradição O dia do santo É quase tão importante Ou mais Do que o dia De fazer anos Depois Algumas tradições O bolo de anos Tirei esta ideia Com um bolo E fazia assim Nasceu na Alemanha No século XVIII Apenas Não é uma Fazia-se uma festa Faz-te lembrar o quê Um bolinho E agora já vimos Que no século XX Nasce também Esta música Dos parabéns As irmãzinhas Ele e os seus descendentes Tentaram sempre lutar Pelos seus direitos Na justiça Eram as autoras Daquilo Da letra Da música Da letra Não nesta versão Nunca conseguiram nada Acabou por ser registada Por uma editora Nos anos 30 A Sammy Company Que cobrava milhões Milhões mesmo Safados Valores de mil dólares Cada vez que passavam Na rádio Num filme Num espetáculo ao vivo Claro Portanto não é na casa das pessoas Naturalmente Isso não chega aí No Spotify Que as pessoas estão na altura No Spotify da altura E houve uma longa Só E acabaram há muito pouco tempo Está em domínio público Há muito pouco tempo Há uma luta legal E só em 2016 É que um juiz Disse E faziam milhões Só com a venda Deste direitos Desta música Que safadões Está ali qual Roubaram Registaram E foi só um milhar Está ali qual E a Mildred Olha já Fazia também de jogo E na Europa Só em 2017 É que esta música Está em direito Livre Publico sim Common Riding Exatamente Agora claro Que nas nossas casas E nas nossas festas Ninguém quer saber disso Para nada As pessoas Ninguém nos tira A nossa cançãozinha Está ali qual Lá cantamos Não é nem toda a gente Nós cá em Portugal Claro as pessoas Cantam os parabéns Mas também se cantam Outras músicas Há muitas no mundo Nem todos os países cantam No México por exemplo Cantam uma coisa chamada Las manhanitas Las manhanitas Na Polónia chama-se Stolat E na Holanda É mais comum cantar-se Hip hip In the gloria You know In the gloria Que os ingleses Também geralmente Terminam o happy birthday Com esse hip hip In the gloria Agora A verdade é que Nos outros países Que cantam os parabéns Apareceram também Versões traduzidas Da letra Há dezenas de países Onde ela é árabe Por exemplo Alguns países árabes Falam árabe Ela é traduzida para árabe E aqui entra Para a nossa letra Que todos conhecemos Em Portugal Os parabéns a você Uma brasileira Berta Celeste Homem de Melo Ela nasceu em 1902 E morre em 99 Infelizmente Para ela Morreu em agosto Portanto vamos À boleia Dela Falar aqui Desta Berta Celeste Homem de Melo Porque em agosto Nós estamos De ver Fechamos o nosso estabelecimento Mas daí vem o A você Foi ela que escreveu O que é que acontece Ela era farmacêutica E também poetiza Nos tempos livres Ou então ao contrário Era poetiza E farmacêutica Ele toma um Berneuron Sim Quatrocentos Passar as receitas Dá-me muito trabalho Ou levas um Berneuron Ou vais Ou vais diretamente É a farmacêutica E poetiza Um poema e um fármaco Ela vai participar A Rádio Utopia Uma rádio brasileira Em 1942 Acharam Juntaram-se ali umas pessoas E disseram Que vergonha Nós cantámos os parabéns A Happy Birthday to you Quando muitas pessoas Nem sabiam o que estavam A dizer E abriram um concurso Para a letra desta música Em português Uau Adoro Muito engraçado De anos 40 No Brasil Concorreram mais de 5 mil pessoas E o vencedor Foi escolhido pela Academia Brasileira De Letras Portanto uma coisa mesmo à série Sim, pomposa Exatamente E ganhou a nossa Celeste Homem de Mel Com as seguintes Versos Claro Parabéns a você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Os direitos aqui Foram pagos E têm sido pagos Já não por ela Mas pela sua família Justamente, claro É verdade Em Portugal Aqui Vamos pedir a ajuda Dos ouvintes Procurei em todo o lado Não consegui Os brasileiros cantam só assim Em Portugal Alguém escreveu Versos Acrescentando os versos Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina ou o menino Uma salva de prata E nós acrescentamos todos Eeeeeee Apaga essa bocaria Não consegui descobrir Quem é que fez estes versos Alguém se saiba Escreva para cá Que nós depois já nos esquecemos Já nem sei Quando recebemos o mail Não, não nos esquecemos nada Coloquem comentário aqui Neste videozinho Sim, gostava muito Se alguém pode ser que tenha ideia E há de ser se calhar Alguém até interessante E curioso para se falar E público Sim, é possível Havia duas pessoas Que sabiam escrever nos anos 40 Em Portugal Portanto Não Já ouviu falar Esta rubrica Contou com muita técnica De aumento de volume A nossa Mildred morreu Muito, muito antes Da música se tornar famosa Mas a sua irmã Patti Que escreveu a letra original Que não é aquela Assistiu ao sucesso Pelo mundo inteiro Já só não assistiu Aquela que é provavelmente A nossa performance Mais conhecida Cantada pela Marilyn Ao presidente Kennedy Com que abrimos esta rubrica Agora, isto era tudo gente Que toda a gente conhece Não é Marilyn O Kennedy Já a nossa morte A ninguém Ou vou dizer quase ninguém Sabia o seu nome Porém, diz-nos o Guinness Que a música que ela compôs É a mais reconhecível Em todo o mundo E já todos nós a cantámos Nem que seja em playback Claro, claro Naquele dia mais entediado Portanto, se for esse o objetivo De um compositor Que a sua música seja Reconhecida em todo o mundo Temos que ela foi A mais bem-sucedida Compositora de sempre Mildred Hill Morreu faz hoje 108 anos Parabéns Parabéns Hugo